Olá, eu sou a Cristina Basílio. Estou a gravar o Fairytale, a fazer vários personagens. Não vou dizer os nomes, é surpresa. E vamos trabalhar. Mas diz-me, Natsu, ele lutou ao mesmo nível do Gildort, se não foi. Eu estou preocupada com o futuro do Romeu. Ressonância? Parece que está na hora de ir embora e levar isto. E como é que eu hei de saber isso? Mas vai correr tudo bem se fizermos exatamente o que o arcebispo diz. Agora trata dos teus queridos irmãozinhos. Que máximo! Isto é absolutamente brutal. Todos aqueles que ousam desafiar o arcebispo são maus. E quem é mau merece ser castigado. Mais longa. E quem é mau merece ser castigado. Parece-me uma boa ideia. Vamos parar-lhe a almoçar aqui? Como é que eu vou ajudar a superar o trauma? Não é de gasgulita. Eu não tinha reparado na gata. Muito bom. Opa! Muito bom. 8,34. Peito avantajado. O gangue do peito avantajado. E não é só o peito. Eu diria que é o peito e a barriga. Eu já estou tipo farta de brincar. Estás... Esta é brutal, é na boa, é tipo... Estava tirando-se o tipo, não é? Eu já estou... Farta de brincar. Sabem uma coisa? Eu já estou farta de brincar. Estão tão pertinhos uns dos outros que vou acabar com os três ao mesmo tempo. Sabes, é que eu já deixei de ser um carneirinho indefeso. Agora que conquistei o poder, o meu dever é eliminar todos aqueles que se opõem ao arcebispo. Desafiar-se em topia é um pecado muito grave e vocês vão sentir o castigo na própria pele. Esquece! A tua energia mágica está sob o controle do bastão sagrado. Dança, descoordenadamente, feitiçera de fairytale! Este espírito celestial está a ser um bocadinho agressivo. Eu nem quero saber o que está a passar ali. Este polvo acabado de grelhar deve ser uma delícia! Vai correr mal! Pode-se explicar-nos porquê que vocês andam a roubar as peças do relógio? Então, muito obrigada por terem passado este bocadinho connosco. Voltem sempre! Adeus! Até à próxima! Beijinhos!